voltamos para o estádio albete e hoje temos mais um confronto é a gente que é a gente eu vou lá eu vou lá eu vou escolher a tá aqui e de defesa de som a carta vamos abrir do do oi ó mano se deu bom gente é um bs e já tá aqui eu vou colocar mais se o cubo escuro a gente não é agora todos os bons utilizar ele escudo ou noventa e três enquanto essa carta tem 72 de ataque vai ser o gols e fiz 585 80 quer dizer ponto para a gente tida ganhamos de novo agora vamos usar quando de boa então eu vou abrir as cartas 3 2 1 já ó 82 vamos lá assim para argentina 1 2 3 4 5 37 esse aqui noventa e 8 5 96 a mano perdeu não agora tá empatado 1 a 1 vamos ver vamos usar conta de boa de novo e ela também vamos abrir as nossas cartas 3 2 1 já essa deu bom em 97 e com essa carta aqui 73 3 3 1 2 1 2 3 4 5 102 essa aqui 3 4 5 37 quer dizer que a gente ganhou e a gente que a gente tem que tá aqui tá tá aqui tá aqui tá aqui tá aqui tá aqui ó e vamos ver os ataques e elas também vão usar tá aqui ó não como não como que não tem em casa de defesa de defesa vamos a defesa e as vão atacar 3 2 1 já olha eu não vou ver três mas 51 2 3 4 5 1 2 6 4 5 8 como essa casa aqui saudita 75,5 80 quer dizer que a argentina ganhou e as nós ganhamos estamos a barba saudita não há dessa vida agora última carta tá aqui vou defender vamos lá e 2 1 já ó eu vou te amo muito de 8 esse aqui 37 5 6 4 5 22 4 chegou com essa aqui 1 2 6 4 5 23 quer dizer a argentina ganhou de novo e as ganhamos como sobrou 202 cards essas são também da argentina e as então o vencedor é argentina mas ganhou e ganhamos ganhamos da área saudita 1 2 1 2 3 4 5 5 a 2 5 a 2 a gente ganhou da área saudita eu não tô acreditando a gente ganhou dela 2 2 1 ckind 1000 2 thcast definitely 1 1 1 1 1 & 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 21 ENEM 2 2 1 1 1 1 1 1 2 O 1 1 1 1 1 1 E 1 1 2喔! etc E 1 1 1 1 2 1 Obrigado.